Agora vamos viajar, vamos para a Croácia. Alô, meu caro Badir, seja muito bem-vindo aqui ao Primeiro Tempo, para todo o Brasil, via Band Internacional, chegando aos Estados Unidos, chegando à Argentina e à Uruguai, aqui na América do Sul. Alô, Badir, para você, boa tarde, para nós, bom dia por aqui, um abraço. Bom dia para vocês aí, Elias, bom dia a todos, é um grande prazer estar falando com vocês aí do programa. Meu caro Badir, eu lembro de você jogando pelo interior aqui do Estado de São Paulo, você jogou muito pela Série A2, rodou um bocado, né, Badir? É verdade, rodei bastante aí no futebol brasileiro, mas tive a oportunidade de participar de grandes clubes aí. Ô, Badir, posiciona o nosso telespectador e o nosso assinante, para que eu possa saber onde é que você está exatamente, que local da Croácia você joga, como é que é a tua cidade? Eu estou numa cidade chamada Pula, fica aproximadamente 230, 240 quilômetros de Zagreb, né, que é a capital. É uma cidade pequena, uma cidade tranquila aqui da Croácia. É um país, apesar de ser um país pequeno, é um país gostoso, um país bonito, tem bastante lugares legais, praias legais. Então, é um país bem bacana, eu estou gostando bastante, Iria. Você sabe que, bom, eu não fui à Croácia ainda, mas está no meu projeto ir à Croácia, porque eu estou louco pra conhecer Dubrovnik, Split, essas praias são tão especiais mesmo, Badir? São, são bem especiais. Eu ainda não tive o prazer de conhecê-las, né, pessoalmente, mas a gente ouve falar muito por aqui, e ver bastante fotos, bastante coisas legais daqui, porque com essa correria de jogos e treinamentos, às vezes a gente não consegue também acabar visitando. Mas eu também estou com um projeto de tiver uma folga daqui uns dias, poder conhecer. Como é que está o teu time aí no Campeonato Croata, Badir? A gente está numa posição abaixo na tabela, na luta pelo rebaixamento. São dois clubes ali, praticamente, que estão definindo. O nosso clube mais um que está abaixo. E a gente tem agora a última rodada do campeonato, né, onde vai se decidir aí o time que cai direto, que é o último. E o penúltimo, se mantendo nessa posição, disputa mais dois jogos da chamada playoffs que eles têm aqui, pra aí sim decidir se cai pra segunda divisão ou se mantém na primeira. Bom, eu já sei porquê que então nós estamos conversando, porque como eu sou pé quente, vocês não vão cair, vão disputar o playoff e vão conseguir escapar desse rebaixamento. Aí os caras vão fazer uma estátua pra você e outra pra mim aqui, né, Badir? Sim, sim, com certeza. Você tem bastante sorte, sempre está bem aí no seu trabalho, te acompanho. Parabéns pelo seu trabalho aí, irmão, e que Deus te ouça, que a gente possa escapar desse rebaixamento e conseguir se manter na primeira divisão. Ô, Badir, você é forte na tecnologia, aí o seu fone não tem fio, é fone sem fio, já está cheio de nove horas por aí, hein, Badir? Ah, a gente tem que procurar se atualizar, né, pra poder estar nessa tecnologia aí. Não é muito meu forte, mas a gente tenta, né? Você está guardando dinheiro, Badir? Está guardando direitinho o dinheiro ou os caras demoram pra pagar? O mês está com 50 dias aí? Não, aqui eu vim emprestado da Turquia, né, eu tenho um contrato na Turquia, então, graças a Deus, tranquilo. Aqui eu não tenho muito essa informação, como é que está a situação do clube. Mas eu vim recebendo da Turquia, então, graças a Deus, estou podendo, como meu pai me ensinou muito bem, guardar o meu dinheirinho. Ah, trata de guardar. Você vive numa... É casado, como é que é a tua vida aí? Vive num apartamento, vive numa casa? É segura a Croácia? A Croácia é uma ex-república iugoslava, ou seja, quando houve a separação, aí veio a Croácia, a Sérvia, a Montenegro. Como é que é aí? Me conta tudo. Não, muito tranquilo ali. Aqui, a cidade que eu moro, como eu disse, é uma cidade pequena, aproximadamente 50 mil habitantes. É uma cidade tranquila, não se vê perigo, não se vê nada. Eu vivo num apartamento, eu e a minha esposa. Então, uma vida bem tranquila. Estou vivendo uma vida muito tranquila aqui na cidade de Pula, na Croácia. Só para finalizar, o time da Croácia sempre foi tido como o Brasil aí do leste europeu. É verdade, esse time que está no grupo da Argentina, você acredita que a Croácia avance, ou o time croata hoje já não é mais tão competente, Obadi? Olha, Elia, eu acredito que seja uma equipe forte, seja uma equipe qualificada. A gente vê jogadores aí de muita qualidade, o próprio Modric, do Real Madrid, e alguns outros jogadores de muita qualidade na seleção croata. e eu vejo eles falando por aqui, mas eles sabem da dificuldade que vão encontrar no Mundial, na Copa do Mundo. Então, eu acredito que mesmo sendo uma boa equipe, eles têm qualidade para poder, não sei se avançar, mas fazer uma boa Copa do Mundo. Está falado, Obadi. Boa sorte para você aí. Adoramos essa conversa, é sempre interessante, é uma troca de informação, é uma troca de cultura. boa sorte aí na sua continuidade de trabalho, jogando aí na Croácia. E nada de rebaixamento, viu? Um abraço. Um abraço, Elia. Muito obrigado a vocês aí do programa, um grande abraço para você. Tamo junto. Tamo junto e misturado.